O primeiro secretário provincial do Empelá, no México, Ernesto Mangala, apelou a observância e respeito pelos valores democráticos para a garantia da estabilidade e o desenvolvimento do país. O político, que falava no encerramento de uma marcha da juventude organizada pelo secretariado provincial da J. Empelá, em apoio à mantenção da paz, apelou aos jovens a contribuir com o seu empenho e determinação para a unidade, coesão e desenvolvimento do país. Caros jovens, há dias que comemoramos 21 anos da paz. Graças à paz, as conquistas são visíveis. Só não vê um malfeitor, ou não quer ver, ou não quer acreditar, ou quer desacreditar o executivo do Empelá, o executivo suportado pelo Empelá e liderado pelo camarada-presidente João Lourenço. Reconhecemos que muito foi feito e que também muito ainda temos por fazer. Na ocasião, Ernesto Mangala desencorajou a adesão da juventude aos atos de manifestações contra os órgãos de soberania nacional eleitos democraticamente. Apelo à juventude, de uma forma geral, de todo o nosso país Angola e de forma particular da nossa província de Moxique, a não deixar-se manipular por aqueles círculos suportados por interesses estrangeiros. Já a juventude, que participou da referida marcha, reafirmou a disponibilidade de contribuir para a preservação da paz e o desenvolvimento nacional. Né, visto que estamos no mês da juventude e a maior franja juvenil do nosso país está na JMPLA. Então, o partido está a apoiar o camarada-presidente na luta da paz e da unidade da nação, da reconciliação nacional também. Essa paz é muito importante para nós, sendo que o país viveu situações bastante difíceis. Estamos aqui a celebrar ainda, estamos em abril e abril jovem, é para todos os angolanos. A verdade, nós acabamos de participar de uma marcha da juventude, de apoio à nossa juventude angolana, por se consagrar este mês da juventude, conjuntamente, um mês que no dia 4 se celebra 21 anos da paz em Angola. A paz em Angola resultou do memorando de entendimento complementar ao protocolo de LUSAC, assinado entre o governo angolano e a UNITA, a 4 de abril de 2002. Legenda Adriana Zanotto